É assim, Maltinho, agora hoje vou confirmar eu vou entrar na casa bem, que é o melhor meio de ser, apesar de isto não pode ser, todos os dias, todos os dias aparece a mesma coisa. Olá, Maltinho, estamos aqui e, já, hoje é um bom dia! O que é que tens feito hoje? O que é que tens feito hoje? Ahn, gravar, principalmente? Espera aí que eu mostres. Eu acho que... Perdires o sexto hoje, meu. O teu telemóvel tem memória ilimitada, mas tu não.